Agora, pessoal, nós vamos trocar, colocar errado, colocar esse original, para funcionar. Vou pegar o copo que tem aqui, só aumentar mais um pouquinho. É o Philpoo multiprocessador Ionen 2. Tá bom? É esse aqui que a gente vai trocar também o arrastador. Então, você vira ele, que eu gosto, e os quatro parafusos. Ó, você vai tirar essa hélice aqui, com cuidado, tá? Para não quebrar. Um alicate de bico ou uma chavinha, mas com cuidado. Você vai travar esse aqui com um alicate de pressão. Mesma coisa no modelo de todos, tá? Vai travar aqui. Então, você travou aqui, ó. Ó, tudo bem? Tá? Aí, você vai rodar ao contrário, isso aqui, ó. Rodar para ele destravar, tá bom? Pronto. Tira aqui. Coloca esse aqui, ó. O cara colocou um suporte. Aí, tá aí. Philpoo. Então, pessoal, agora nós vamos testar, trocamos, já montamos. Tá bom? Nós vamos testar ele aqui. A trava. Trocado, arrumado. Philpoo. Multi-processador. Pessoal, também trocado o Mallory. Esse modelo aqui, ó. 720. Mallory novo, modelo. Tá? Tiramos esse aqui. Colocar uma nova. Tá? Você vai ter que travar aqui, ó. Tá? Tudo é a mesma coisa. Tá bom? Tá aí. Trocado, arrumado. E aí, pessoal, trocado. E aí, pessoal, trocado. Obrigado.